Amados, queridos, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, Ney Santos, e estou aqui para clamar junto com você. Na madrugada desta segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023, nossos relógios marcam pontualmente três horas da madrugada. É hora de falar com o nosso Pai Celestial através da oração. E eu quero convidar você, você que veio aqui não por acaso, não por coincidência, você veio aqui porque Deus preparou esse momento. Deus trouxe você até aqui para que você pudesse, nessa hora, unir a sua fé com a minha, para que juntos possamos nos apresentar diante do altar do Senhor, para que nós possamos colocar diante dele as nossas dores, as nossas súplicas, tudo aquilo que tem tirado de nós a tranquilidade, a paz, a alegria. E também colocar diante de Deus os nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos. Eu sei que há pessoas, nessa hora, pensando, eu nem sonho mais. Eu não tenho mais projetos. Mas hoje, o Senhor quer ressuscitar sonhos. Deus, no seu coração. Hoje, o Senhor quer conduzir você a um lugar de realização. O Senhor quer convidar você agora para que você traga de volta à sua memória os seus planos e sonhos. Porque hoje, o Senhor está renovando sobre ti a sua ação poderosa, que vai desfazer tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que tem amarrado você, tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem te impedido de avançar. Através da oração, hoje, o Senhor vai trazer transformação para a tua vida. Eu sei que hoje eu estou falando com pessoas que, de fato, estão entristecidas porque muitas coisas não deram certo. E quando eu penso sobre isso, eu me lembro da história de uma mulher chamada Noemi. Você se lembra dessa mulher? Você já ouviu falar dela? A Bíblia registra a história de Noemi no livro de Ruth. Ruth, que foi nora de Noemi. Ruth era casada com um dos filhos de Noemi. Mas essa mulher, Noemi, ela ficou viúva, restando apenas os seus filhos e suas noras. Mas, de repente, os seus filhos também morreram, ficando ela somente com as noras, Orfa e Ruth. E como era de costume, numa situação como essa, a Nora tinha permissão para deixar a sogra e partir na tentativa de reconstruir a sua vida. E foi isso que Orfa, uma de suas noras, fez. E ela imaginava que Ruth faria o mesmo. Ela chegou, inclusive, a insistir com Ruth para que fosse buscar uma nova vida, um novo caminho, reconstruir a sua história. Mas, para a surpresa dela, para a perplexidade dela, por mais que ela insistisse para que Ruth fosse embora, Ruth disse não. Eu ficarei contigo e estarei contigo até a morte. E aí a Bíblia nos conta, no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 18 em diante, que, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, com Ruth. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, Não é esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, Não me chameis, Noemi. Chamai-me, Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E olha, por que é que eu disse que eu me lembro da história de Noemi quando eu vejo pessoas entristecidas, amarguradas, desiludidas? Por que foi essa a situação em que Noemi ficou? Depois de perder o marido, os filhos, ela se tornou uma mulher triste, amargurada, ao ponto dela rejeitar o seu nome e pedir para que as pessoas a chamassem de Mara, porque Mara era o nome mais apropriado para ela. Porque esse nome Mara trazia à lembrança a situação que ela estava vivendo, que era uma situação amarga, uma situação de amargura. E isso acontece com muitos de nós. Quando nós nos deparamos com uma situação de angústia, de perda, de fracasso, derrota, o nosso coração se enche de tristeza e a primeira coisa que a gente pensa é que Deus ou Deus está contra nós ou Deus, no mínimo, nos abandonou, nos deixou ali. Foi isso que aconteceu com Noemi. Ela vem dizer que Deus estava contra ela. mas ela não tinha parado para perceber um detalhe que é tão importante que foi a causa, inclusive, da mudança total e completa da vida dela. E que detalhe é esse? A presença da sua nora, Ruth. Noemi estava tão triste, tão triste com as coisas que haviam acontecido a ela que ela perdeu a capacidade e a sensibilidade para perceber que Deus não apenas, não apenas estava com ela, como também Deus de forma maravilhosa estendeu as mãos para ela por meio de Ruth que tinha todos os motivos do mundo para abandoná-la, para deixá-la ir reconstruir a sua vida. Ruth não tinha mais nenhuma obrigação para com ela. Todavia, Ruth permaneceu com ela. E depois, se você continuar lendo a história, você vai ver que Ruth vai recolher espigas numa terra que é de um homem chamado Boaz. E ali naquela terra ela vai começar a ver a sua sorte mudar. A partir daquele dia ela vai se encontrar com Boaz que depois vai tomá-la por esposa e a Noemi que achava que Deus havia abandonado vai ter uma nova vida com conforto, prosperidade, paz e alegria. E é interessante que da linhagem dessa Ruth sairá o Messias. Primeiro, Jessé, pai de Davi. Depois, Davi, o grande rei de Israel. E aí a história vai acontecendo de tal forma que lá na frente o Messias virá o nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero apresentar o teu nome em oração pedindo a Deus que faça em você ou faça-se cumprir em você o que aconteceu com essa mulher, Noemi, que teve a sua sorte mudada. Deus colocou um anjo na vida dela chamada Ruth e a partir disso a vida dela foi transformada. Não se assuste se alguém muito perto de você te estender a mão te acolher te ajudar a resolver a situação que você precisa porque a partir da oração tudo, tudo pode acontecer. Eu quero pedir para você agora escrever aqui nos comentários o seu nome se você quiser colocar a causa pela qual você quer oração escreva também escreva a causa e eu quero também pedir para você compartilhar essa mensagem essa oração com pelo menos sete pessoas pelo menos sete pessoas tá bom? Lembre-se de apertar no like aí no sinal de joinha e agora vamos orar vamos para a presença do Pai querido Deus Pai maravilhoso santo poderoso nessa hora santa e bendita de oração eu apresento a vida desta pessoa que está orando comigo eu apresento a vida de cada um que tem o seu nome escrito aqui nos comentários e eu peço Senhor visite agora cada uma dessas pessoas ah Senhor há pessoas que precisam urgentemente de um toque do Senhor precisam que o Senhor estenda a mão e toque nelas porque só o teu toque já pode mudar toda e qualquer situação meu Deus há pessoas que estão agora no leito de um hospital há pessoas que estão lutando pela vida há pessoas que foram desenganadas pela medicina por isso eu te peço Senhor que a tua boa mão se estenda em direção àquele lugar envia Senhor os teus anjos que são espíritos ministradores ao serviço daqueles que herdarão a salvação envia anjos ministradores de cura para que eles possam agora levar o medicamento o remédio que pode sarar que pode curar toda e qualquer enfermidade Senhor visite agora especialmente aquelas pessoas mais necessitadas visite agora aquelas pessoas que estão com dores terríveis pessoas que não conseguem nem mesmo descansar dormir estenda tua mão Senhor e começa a curar agora essas pessoas tal qual Jesus curava quando aqui ele esteve em forma humana nas ruas empoeiradas de Cafarnaum Jericó Jerusalém a palavra nos conta que por onde ele passava todos ele curava precisamos da cura Senhor especialmente para aqueles onde a medicina não tem o que fazer cura Senhor o câncer cura meu Deus a enfermidade para a qual não temos remédio cura Senhor cura também as enfermidades emocionais há muitas pessoas com traumas síndromes pessoas em depressão pessoas que precisam ó Deus de uma cura interior visite essas pessoas agora visite teus filhos e filhas ó Deus que a ti clamam dia e noite eu coloco diante de ti agora meu Deus as causas pelas quais meus irmãos e irmãs tem orado olhe nos comentários aqui Senhor quantas súplicas quantas e quantas pessoas clamando por uma intervenção divina em suas vidas visite-as com a tua bondade com a tua graça e misericórdia Senhor eu quero agora apresentar aqueles que se encontram aprisionados e atormentados por espíritos malignos pessoas que tiveram envolvimento com as trevas pessoas que muitas vezes sem saber dos perigos do mal se envolveram com obras malignas ocultismo bruxaria e tantas coisas que são um engodo um engano que muitas vezes atrai pessoas fragilizadas e desesperadas mães que perderam seus filhos mulheres em busca de uma restauração para o seu matrimônio às vezes vão a lugares em busca de solução e acabam se envolvendo com problemas ainda piores porque esta é a arte do demônio enganar iludir mentir e agora há pessoas que não conseguem ter sossego e paz vivem atormentadas por vultos vozes e até doenças por isso eu peço agora Senhor no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré o nome que está sobre todo o nome que é poderoso no céu na terra e no inferno também em nome de Jesus que caia por terra agora toda a cadeia todos os grilhões todas as correntes que tem amarrado aprisionado pessoas que todos os espíritos malignos batam em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor te repreenda Satanás que você saia desta vida agora leve contigo tudo aquilo que você trouxe saia desta vida que haja libertação agora de todos os vícios que escravizam pessoas vícios que tem aprisionado pessoas desapareçam em nome de Jesus Cristo querido Deus eu quero pedir agora de uma forma especial por aquelas pessoas que estão passando uma crise terrível na vida financeira pessoas que estão desempregadas algumas delas endividadas atoladas em dívidas inclusive devendo a agiotas e recebendo ameaças Senhor estenda a tua mão e envia a provisão a essas pessoas muitas delas não tem a menor condição de se restabelecer só um milagre pode trazê-la de volta para uma vida de paz de estabilidade então Senhor faz um milagre nesta vida abre portas envia oportunidades ajude essas pessoas porque elas precisam de ti ó Deus eu te peço também Senhor que nessa hora santa e bendita de oração o Senhor visite os nossos ofertantes pessoas bondosas generosas que tem ofertado nesse ministério e assim abençoam as nossas vidas e a vida daqueles que também são amparados por esse ministério eu tenho recebido testemunhos de pessoas que têm encontrado prosperidade em suas vidas e eu sei que é obra tua ó Deus portanto eu te peço meu pai multiplique essas obras faça com que cada ofertante cada pessoa consiga receber infinitamente mais do que aquilo que tem entregado aqui ó Senhor que essas pessoas tenham portas abertas tenham oportunidades de lucros que o Senhor ordene sobre a vida delas a saúde a paz a harmonia no lar alegria no coração contentamento e muitas realizações proteja o seu trabalho a sua empresa os seus negócios livre-as das pessoas maldosas enganosas livre-as do prejuízo do calote livre-as dos perigos de acidente e de morte livre-as das armadilhas do inimigo que assim elas possam prosperar mais e mais ter sempre fartura na mesa que elas sempre tenham recursos e mais recursos para glorificar o teu nome amparando os necessitados e semeando no teu reino assim Senhor eu peço também que nessa hora de oração o Senhor venha agora enxugar as lágrimas daquelas pessoas que estão tão aflitas tão tristes pessoas que estão preocupadas com o que pode acontecer pessoas que são muitas vezes ameaçadas perseguidas meu pai eu peço a tua proteção para cada uma delas eu peço que o Senhor agora estenda sua mão e proteja cada uma dessas pessoas livrando-as do inimigo da astúcia do inimigo que elas possam receber agora a capacidade de se tornar invisível aos olhos do inimigo que ele possa passar por elas e não percebê-las peço também Senhor a tua proteção para pessoas que estão em situação de perigo pessoas que estão agora em viagem guarda meu Deus as estradas livre-os de acidentes de imprudência livre-os de todo mal e dos perigos do caminho eu quero também Senhor apresentar agora diante do teu altar todos os casamentos os relacionamentos há muitas pessoas ó Deus que têm apresentado aqui um pedido de restauração para o seu matrimônio um casamento que um dia foi feliz abençoado mais mais agora Senhor algumas pessoas levam apenas uma vida de aparências o amor se esfriou e eles já não se suportam mais mas eu sei que o Senhor é um Deus que pode mudar toda e qualquer situação o Senhor é o Deus do impossível por isso eu peço meu Pai uma transformação para todos os relacionamentos que o Senhor possa conduzir pessoas a conversão que elas possam se converter ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré e ter a sua vida mudada transformada e assim elas possam se esforçar para reconquistar aquele ambiente de amor de carinho de afeto união e respeito Senhor faz um milagre nesse relacionamento faz um milagre nesta família meu Deus que o Senhor ó Pai venha quebrantar esses corações endurecidos pessoas que se recusam a investir na sua relação muitos preferem as aventuras a traição o adultério porque são as ofertas de Satanás que está seduzindo pessoas para uma vida de pecado e destruição especialmente ó Deus a traição virtual muitas pessoas através do seu telefone celular passam horas e horas em adultério e algumas delas estão viciadas nisso eu venho pedir agora a libertação liberta meu Deus liberta todas essas pessoas estenda tua mão ó Pai e ordena a benção a transformação que cada pessoa consiga se desvencilhar e abandonar esse caminho de pecado destruição e morte ah meu Deus quantas e quantas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse e muitas dessas pessoas mal sabem que as suas vidas podem terminar em pouco tempo então meu Deus eu clamo ó Pai por misericórdia sobre a vida dessas pessoas que elas possam despertar deste sono de morte e acordar para a vida em Cristo Jesus que hoje mesmo o Senhor faça um milagre de conversão e transformação na vida dessas pessoas que o seu nome ó Pai seja exaltado e glorificado em nosso meio a partir dessa transformação dessa mudança e conversão e assim Senhor eu te peço abençoa também o dia de cada pessoa que me acompanha aqui que hoje elas possam se sentir renovadas revigoradas que a sua fé e a sua esperança receba este renovo e assim elas possam viver na tua presença essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo amém louvado seja Deus queridos irmãos e irmãs eu preciso muito 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 de parceiros para esta obra de acolher os necessitados amparar os missionários e pessoas que estão em clínicas de recuperação libertando-se do vício seja do alcoolismo das drogas e tantas outras coisas se você ao ouvir a nossa oração pelos ofertantes sentir um desejo de também participar conosco envie uma mensagem para esse whatsapp que está aparecendo ao longo do vídeo 43 9 2001 2973 dizendo quero ser ofertante e você que vai ofertar saiba que você não estará meramente ajudando esta obra mas você estará plantando semeando a boa semente no reino de Deus e a tua colheita será abundante eu tenho recebido testemunhos de muitas pessoas muitas pessoas que estão prosperando que estão tendo portas abertas e curas milagrosas porque são pessoas que têm estendido a mão ao necessitado e semeado no reino de Deus através do meu ministério e eu quero que isso aconteça na tua vida também e vai acontecer em nome de Jesus tá bom lembre-se de compartilhar esta mensagem mande para o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe que o dia de hoje seja para você um dia de muitas realizações para que ao final dele você volte aqui para agradecer a Deus e testemunhar o seu milagre se você tiver tempo para ver mais um vídeo assista a este que está aparecendo aqui ele também pode abençoar a sua vida eu desejo que as bênçãos de Deus acompanhem você e a sua família para a honra e glória do Senhor Jesus fique com Deus eu estou indo com ele também bem para a honra e glória para a honra e glória